A visita da fábrica pra gente foi bem inspiradora, porque primeiro a gente nunca tinha ido a um local daquele. Imaginava que era algo grande, mas eu imaginava que era tão grande e tão complexo e acho que tecnológico também. É um lugar inspirador porque tem muitos sons acontecendo também. Meio que excedeu a ideia que eu tinha, porque realmente quando uma está lá, que não fica, caramba, quantos barulhos diferentes, quantas coisas. Realmente eu não sabia o que era gravar em uma fábrica. De onde veio a inspiração, eu acho que de outros projetos que eu tinha escutado mais pessoas tocando na rua com coisas que não eram instrumentos. Minha inspiração vem de vários testes, eu fico brincando no teclado. Acho que depende do que eu me está inspirando, de como eu me estou sentindo, do que eu estou vivendo. Mas nesse caso, foi a fábrica da Pirelli. E aí quando chegou a proposta de fazer um projeto na música, pra Pirelli, ficou meio que pensando, bom, mas como podemos fazer uma música que seja diferenciada? A ideia foi juntar o clássico com o moderno, junto com os sons da fábrica que a gente captou. Em parede de ferro, com um monte de furos, se a gente passar baqueta assim, o som vai ser tal. Um lugar bonito foi a referência que eu tirei da minha cabeça, como quando você deixa de ver algo que olhou todos os dias. E quando você volta a olhar, e ao mesmo tempo incluir também tudo, todo esse sentir de dois anos de pandemia, dessa acelerada que eu não quero dar, depois de todo esse tempo que parece meio, que ficamos um pouco pausados. Uma honra pra mim, né? Pegar uma faixa tão bonita, achei tão honesta, tão sincera. Eu descreveria esse projeto como ousado, fora da caixinha, totalmente maluco, só que cheio de amor. E no final deu super certo, tá lindo, tá legal demais. Quero que as pessoas que escutem, principalmente a galera que trabalha na Pirelli, se sinta muito abraçado, e que eles se divirtam muito com essa música. Foi muito bom participar, muito obrigada. Então só vai, 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 vai. Agora vai, vai. Se sofre, vai, 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 vai. Agora vai. Agora vai, 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 Obrigado.